Recordar é viver diretamente da dispersão da escola de samba X9 Paulistana. Estamos aqui com o trio Amizade, fazendo o chachado, certo? Vamos lá que eu vou dançar junto o chachado. Muito bem, como foi pra vocês desfilar na X9, representar o Nordeste? É sempre um prazer muito grande representar o Nordeste, a gente está acostumado a representar o Nordeste, né? A gente, modesta parte, seria o forró, pé de serra e o cangaço dentro do carnaval brasileiro. E a X9 tem um gosto especial, porque eu sou do Ceará, vizinho de Patatiba do Açaré, em homenagem a ele. E ainda a gente trouxe o filho dele aqui, o seu Batista Cidrão, que é filho de Patatiba do Açaré. Pra mim foi especial, todas as escolas foram especiais, mas essa foi mais do que especial e vamos ser campeão. É isso, gente. E a X9, toca o forró, vai, bora forró, vai ter que dançar, repórter vai ter que dançar, bora. Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua. E a gente vai ter que dançar, bora. E a gente vai ter que dançar.